E aí, gente, boa! Tudo bom com vocês? Então, eu quero passar aqui para vocês uma curiosidade muito interessante que é referente à fé da doutrina católica. Essa semana eu comprei esse livro aqui, da Escatologia, e vai falar sobre o fim do mundo, que é do Bispo Dom Henrique. Esse Bispo Dom Henrique foi nomeado Bispo pelas mãos do Papa Francisco em 2014. E ele estudou e chegou ao nível de bacharel, de mestre, é um homem estudado. Isso aqui tem a ver com a fé da Igreja Católica. Vocês sabem que a Igreja Católica é uma igreja amilenista. Nós já conhecemos a história do amilenismo, como que surgiu, como que veio. E a doutrina católica é baseada no amilenismo. Você pode ver, eu estava estudando mais cedo aqui, na Bíblia Católica fala claramente aqui, claramente nas suas páginas, que o Reino Milenar já está acontecendo. O Reino Milenar já está acontecendo. Só que eles não explicam muito com relação à eternidade. Porque até então a gente já sabe que a Igreja Católica ensina que o Reino Milenar é hoje, que o diabo vai ser solto, vai vir uma grande perseguição que é o Gog Magog, vai ter o juízo final. Mas e a eternidade? O que eles falam sobre a eternidade? Eu achei interessante que, neste livro aqui, ele explica muito bem como que será a eternidade, pelo menos no aspecto do planeta Terra. Olha o que ele vai dizer aqui, na página 26. Ele vai dizer assim, Notemos que a Sagrada Escritura não anuncia a destruição do mundo, da criação, mas a sua transformação e a sua glorificação. Você vai ver isso aqui, está vendo? Notemos que a Sagrada Escritura não anuncia a destruição do mundo, da criação, mas a sua transformação, a sua glorificação. Então ele vai dizer aqui o seguinte, eu vou continuar lendo, ele vai dizer o seguinte, que o planeta Terra, ele passará por um processo de transformação ou de glorificação. Ela não será destruída. Ele fala isso, o Liptis letra, ele fala isso assim com todas as palavras. Olha só. A história humana terminará. Terminará o tempo como nós conhecemos. Toda a criação será glorificada. Já não mais será assim, como a conhecemos agora. Poderíamos até afirmar, em certo sentido, que a criação toda ressuscitará, isto é, será glorificada. Passará para a plenitude de Deus e de seu Cristo, glorioso na potência do Espírito. Há um texto nas Escrituras que parece afirmar a destruição de tudo pelo fogo. Aquele texto, de 2 Pedro 3, 10, 12, que eu já expliquei várias vezes, que vai falar que ele vai abrazar os céus e a terra, tudo será estripitado, tudo vai ser desarraigado. E aí, quem lê esse texto assim, imagina o quê? Imagina que o planeta Terra será todo devastado, será todo destruído. E não é assim. Eu expliquei exatamente o que ele está explicando aqui, cara. Parece até que eu peguei o livro dele e li. E passei. Mas não, esse livro eu comprei, ontem no caso, eu comprei ontem esse livro. E eu comecei a ler e a explicação que ele dá é exatamente a minha explicação. Olha só. Mas se olharmos esse texto com atenção, não é bem assim. Pedro está comparando o fim de todas as coisas com o dilúvio. Ora, no dilúvio, o mundo não foi destruído pela água, mas purificado. O apóstolo quer ensinar que pelo Espírito de Cristo a criação toda será ainda mais plenamente purificada que na época de Noé, desta vez pelo fogo de Cristo, fogo do Espírito de Cristo, que destruirá toda impiedade para sempre. Notemos que o fogo purifica mais radicalmente que a água. Por isso, Pedro usa a imagem do fogo. Trata-se apenas de uma imagem. Então, não será a destruição do mundo, da terra, mas a sua purificação, sua glorificação. Pensemos no fogo que em contato com uma barra de ferro purifica, tornando-a incandescente. Esta é a imagem, um mundo purificado e transfigurado e empregado na vida do Cristo, ressuscitado, que é dado pelo Espírito Santo. Passará este mundo como conhecemos e teremos e teremos são palavras do próprio Pedro, novo céu e nova terra onde habitará a justiça. Aí ele vai dizer, assim pensar em um fim do mundo como destruição apavorante de tudo que está de acordo com as Escrituras, não, Deus não odeia nada que criou. então você observa que ele vai colocar aqui clarissimamente, clarissimamente que a igreja não vai morar no céu. É igual a questão da Assembleia de Deus, gente. Se você for pegar, retirando aquela questão dos sete anos, se você for pegar as apostilas das Assembleias de Deus, eles vão dizer a mesma coisa que a humanidade vai habitar numa terra restaurada, vai habitar numa terra totalmente purificada, vai habitar numa terra totalmente alterada, mas não que ela vai ser destruída e vai vir uma outra terra. Isso nos anais da doutrina da Assembleia de Deus não existe. Isso é mais uma questão de tradição do que de Bíblia. E aqui o próprio bispo católico está dizendo isso, que este planeta, que esta terra não será destruída, mas ela será restaurada. Olha que interessante, ele vai usar as mesmas explicações que eu faço, que eu dou com relação ao texto de Pedro. E aí segue-se a pergunta, então por que que a igreja católica cisma em dizer que vai morar no céu, que vai para o céu, que vai morar no céu? Eu continuei lendo para entender o que eles estão dizendo, porque se ele fala em um momento que uma vez que eles são milenistas, então não tem espaço para ir para o céu, apenas a vinda de Jesus destrói ali os inimigos, é juízo e segue-se a eternidade. Então por que que eles estão dizendo que vão morar no céu? Ele vai explicar isso na página 78, ele vai dizer assim, deixa eu ver aqui, olha aqui, o Papa insiste ainda, baseado nas escrituras e na fé constante da igreja que esta vida eterna começa logo após a morte, uma vez purificados nossos pecados estaremos para sempre com Cristo no dia, no último dia, quando Cristo se manifestar nossos corpos também suscitarão. Uma última questão, olha aqui, se o céu é estar com Cristo então ele não é um lugar? Já disse mil vezes que não podemos simplesmente descrever o além, no entanto uma coisa é certa, como já vimos, tudo quanto existe foi criado por Deus, um Deus que não destruirá sua criação, mas vai levá-la à plenitude, ele está reafirmando que não vai destruir nada, tudo será levado ou elevado à glorificação. Já falamos quando tratamos da vinda de Cristo sobre o novo céu e nova terra, ora, toda a criação e também nossos corpos será o lugar feliz, bem-aventurado, jubiloso, no qual viveremos a comunhão com Deus. assim, se o céu é uma relação com Deus em Cristo, esta relação, no entanto, não é algo individualista, envolve os outros e toda a criação renovada, plenificada. Em outras palavras, o nosso céu, a nossa comunhão com Deus terá algo de lugar também, só não é lugar no sentido de que conhecemos aqui. Como será então? Não sabemos, assim terminamos nossa meditação sobre a vida eterna. Ele vai dizer o seguinte, que o estar com Cristo é uma dimensão celestial. Então, se eu estou em Cristo, eu estou no céu, se eu estou tendo comunhão com Cristo, eu estou no céu, independente de qual lugar geográfico esteja. Então, ele fala, então, por que nós falamos isso? Que não era nem para falar, mas por que ele diz isso? Por que nós afirmamos isso? Porque ele acredita que quando o Senhor restaurar tudo e nós estivermos habitando com ele, estivermos juntos com ele, isso será um céu. E estar com ele é um céu. O céu não é um lugar, o céu é um estado, é isso que ele está dizendo, o céu é um estado. Então, você veja que interessante porque ele, mesmo sendo amilenista, e se for verdade isso, não for um pensamento dele apenas, eu procurei aqui na Bíblia de Jírus, ali não encontrei uma resposta, mas eu acredito que não seja um pensamento solto dele, mas que seja um pensamento da onde ele aprendeu, ali dentro da Igreja Católica. Então, você observa que eles acreditam que a Terra será restaurada, eles acreditam que a Terra será restaurada, eles acreditam que tudo que é no mundo será restaurado, a Lua, o Sol, tudo vai continuar existindo, e que falar que o voo para o céu é mais uma expressão poética, porque para ele o céu não é um lugar, o céu é um estado, é uma dimensão que a pessoa entra na medida em que ela tem comunhão com Deus. Por isso ele falou que céu não tem como ser um lugar, porque Deus fará um novo céu, uma nova terra e nada que no mundo será destruído, porque tudo que Deus criou é bom. Parabéns! É bem interessante essa visão e essa curiosidade, claro que ele vai depois falar sobre purgatório, falar sobre um monte de coisa, mas tirando esses pormenores, entrando na eternidade, você vê que na própria doutrina católica eles acreditam que a terra será restaurada e que agora ninguém vai para o céu, nem os católicos vão para o céu. Por quê? Porque eles são amilenistas, se eles fossem pré-tribulacionistas poderiam acreditar que é uma lá no céu, mas como eles são amilenistas, então nem eles agora vão mais para o céu, já vai direto para a eternidade numa terra restaurada. Bom, então, é claro que eles estão comendo centenas de textos, mas o interessante aqui é que você compreende que a Igreja Católica no papel ela acredita dessa forma, igual as Assembleias, Assembleias no papel eles acreditam lá dentro dos anais dos estudos deles que a Igreja vai herdar a Terra para sempre. Isso no púlpito não é falado, isso nas pregações não é falado, não é citado, é até criticado, mas quando você vai se aprofundar na doutrina daquela Igreja, você percebe que o discurso é outro. O ensino é um, mas a pregação é outra. Entende? O ensino é um, a doutrina é uma, mas a pregação é totalmente diferente, distoa totalmente do que está sendo ensinado nos anais da fé da Igreja. Beleza gente, então isso daí ficou essa curiosidade, se você quiser depois querer comprar esse livro que são poucas coisas que podem ser aproveitadas, mas está aí. Vamos colocar que 20% do que está aqui pode ser aproveitado, mas é uma questão de curiosidade mesmo e é isso daí galera, fica essa palavra em nome de Jesus. e é isso.